A Operação Formosa é importante para o Corpo de Fuseleiros Navais, primeiramente, como o senhor mesmo disse, pelo espaço que este campo nos propicia. O campo de instituição de Formosa tem aproximadamente 56 quilômetros de comprimento por 26 de largura. Ou seja, é uma área extremamente útil para que nós possamos desdobrar uma brigada anfíbia, que tem um valor de 2 mil a 3 mil homens, ou até mais, e todo o acervo de armamento do Corpo de Fuseleiros Navais e da Força de Fuseleiros da Esquadra. Então, só isso, por si só, já tornaria Formosa importante. E, além disso, nós temos uma particularidade que é o desembarque anfílio, que nós não podemos realizar aqui. Como disse o Almirante Lima Filho, nós somos a força especializada da Marinha para a Operação Anfílio. Para tal, nós temos que fazer, efetivamente, uma pequena improvisação e a gente traz o mar aqui para a área de Formosa, para o Planalto Central. E simulamos toda aquela parte da Operação Anfíbia, que é o desembarque dos navios para a terra, a transposição das praias de desembarque, os movimentos eletransportados, ou seja, aqueles que partem dos navios para a terra. Então, ela nos propicia tudo isso, porque ela tem espaço para simular o mar, tem espaço para simular a área de desdobramento e tem espaço para que possamos atirar com tranquilidade, coordenadamente e com segurança. Então, Formosa, para a gente, é preciosa. E, seu Almirante, em que tipo de operações os fuzileiros navais estão envolvidos atualmente? Que tipo, como são? São humanitárias? São de segurança pública? Explica um pouco para a gente. Bom, hoje, além da Operação Formosa, envolvendo quase 2 mil fuzileiros navais, nós estamos na Comunidade da Maré, numa operação de GLO, desde abril e previsto até agora, término do ano. Estamos no Haiti, já desde 2004, já estamos agora prontos para fazer o rodízio, o 22º contingente já está indo para o Haiti, estamos lá com efetivo de em torno de 300 militares. Estamos no Líbano, junto com a Força de Paz de Caráter Naval, comandada por um Almirante do Corpo da Armada, e temos lá um grupo de reação a ameatas asimétricas do Corpo de Fuzileiros Navais e a segurança do comandante da Força, que também é feita pelos fuzileiros navais. Além disso, nós já participamos de outros eventos, tais como a Operação em São Domingos, sob a égide da OEA, a Operação em Angola, sob a égide da ONU. Participamos também de operações humanitárias no Chile, quando houve o terremoto, em 2010. Participamos das ações humanitárias em apoio à população atingida pelas enchentes em Nova Friburgo, na região serrana. E diversas outras operações, e as que foram citadas também, já anteriormente, os intercâmbios internacionais com a Marinha dos Estados Unidos, a Marinha da França, como tivemos agora no início do ano, na Boa de Oligator, com os Estados Unidos. Então, estamos realmente em atividade. Sr. Marieta, só uma dúvida, o que é GLO? O GLO é garantia da lei e da ordem. Geralmente, são as operações em que nós atuamos em apoio aos órgãos de segurança pública.